Vê se fala sério ao menos uma vez E pare pra pensar no que você me fez Eu que já acreditava sim no seu amor Hoje nem te reconheço, será que nunca me amou? Não consigo inventar outra paixão Pra tirar você de vez do coração Minha boca ainda quer um beijo seu Já tentei e não consegui dizer adeus Eu sei que vou te amar Mesmo que eu esteja longe de você Sei que não vai dar pra segurar Tanto amor que sinto por você Eu sei que vou te amar Mesmo que eu esteja longe de você Sei que não vai dar pra segurar Tanto amor que sinto por você Não consigo inventar outra paixão Pra tirar você de vez do coração Minha boca ainda quer um beijo seu Já tentei e não consegui dizer adeus Eu sei que vou te amar Mesmo que eu esteja longe de você Mesmo que eu esteja longe de você Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Mesmo que eu esteja longe de você Sei que vou te amar Sei que não vai dar pra segurar Tanto amor que sinto por você Tanto amor que sinto por você Eu te amo